E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos mais uma vez ao canal do KINIJECA 007 Pessoal, trago-vos aqui um videozinho para a gente estar aí, um videozinho alternativo Para a gente estarmos fazendo aí carro mod, ok? Neste lit eu vou tentar primeiro com a ajuda de um amigo, não vai dar E depois vou convidar mais um amigo aqui para dentro Portanto quem me está ajudando neste lit é o meu amigo Paulo e o meu amigo Catanga Muito obrigado Paulo, muito obrigado Catanga pela força aí, pela ajuda aí para gravar aí o video Muito obrigado mano, muito obrigado a vocês dois aí Ora, eu já convidei o meu amigo aqui para dentro da sessão, aqui para dentro da arena Portanto, já convidei os dois cá para dentro da arena Pessoal, a gente está desenvolvendo aí, estamos tentando desenvolver um glit mais fácil, ok? Não está sendo fácil, a Rockstar está colocando muitos problemas aí no modiar carros Ou seja, na Mergen Bernings O meu amigo já está jogando cilindros naquele lado Portanto, eu vou jogar neste A gente temos que resistarmos como chef Gravar um Fat 8 Scuba aí em qualquer slot Irmos aí perto Numa piscina Aí no rio Um sítio qualquer onde é que esteja aí água Portanto aí Para a gente estar pondo qualquer traje E em seguida, quando saltamos para dentro da água Clicamos em cima do Scuba, ok? Para estar bugando isso aí Eu vou tentar aqui só com o amigo Não vai sair, a gente estávamos a pensar que saía aqui de uma forma Não conseguimos fazê-lo Mas fica aí pessoal Garantido que nós estamos a trabalhar aí Fortemente aí Nesse assunto de Mergen Bernings Portanto, estamos a trabalhar Seriamente para conseguirmos chacar aí um glit mais fácil Mas de momento pessoal É o que está a funcionar é este Portanto Ainda temos outra solução de momento, ok? Portanto, eu estou a tentar aqui Este primeiro método Mas só com um amigo não vou conseguir Portanto Vamos ter que ser os dois Vejam que eles já estão ali os dois Eu vou sair aqui do serviço do Simeon Vejam, portanto, que não deu Vou Vou entrar no carro para fechar a porta Agora os meus amigos vão-se pôr Um de cada lado do carro E vão começar a largar as cilindras ali Enquanto isso eu vou já fazer aqui uma modificação no RC Bandito Agora venho aqui na parte de trás Eles já estão ali a largar as cilindras com fartura Vamos abrir aqui o telefone Vamos solicitar Vamos abrir aqui o telefone Vamos apertar Options lá no fundo Solto Options, clique X Temos que ouvir o TUC Não ouvi Novamente Options lá no fundo Solto Options, clique X Ouvi o TIC Serviços, jogar serviços Criados pela Rockstar Missões No serviço titânico Vamos até ao lobby Chegando aqui Vamos dar bolinha X E apertem Triângulo e seta para a esquerda Triângulo e seta para a esquerda Pum Vejam aí, já foi Para salvar o carro Entram no carro Pessoal, fazem uma modificação Vão para a oficina Fazem lá qualquer modificação Nós tentamos este carro aqui Vamos tentar também a seguir Já já Um carro Ou seja Uma carrinha com quatro portas A salvo Vou estar pegando Outro carro aí Vou pegar a carrinha Estava a pensar neste F1 Mas não Este F1 está bonito como eu gosto Portanto, vou deixar Vamos àquela carrinha Que tem a pintura 3D Uma carrinha de quatro portas E conseguimos fazer também Só com dois amigos Ok Nós estamos a tentar Desenvolver o glito A ver se conseguimos Obter um glito solo Ou com a ajuda Apenas de um amigo Estamos a trabalhar nisso Fica prometido aí, pessoal Eu vou aqui Vou fazer uma modificação No RC Bandito Entretanto Os meus amigos Já estão ali A jogar cilindros Para travar as portas Eu vou vir aqui Na parte de trás Vou esperar que ele jogue Uns cilindros Ok, já estou respondendo Dentro do carro Vou apertar Vou botar o fone Vou abrir o convite do Simeon Options lá no fundo Solta o Options Clico X Vamos ao serviço aí Serviço titânico Ou seja, serviço Jogar serviços Criados para Rockstar Missões Um serviço titânico Ok Está tudo em jogo Qualquer uma aí Tem que ser uma missão aí Dessas Que estão aí Ok Serviço titânico Chegando ao lobby Bolinha Triângulo Triângulo seta para a direita Triângulo seta para a direita Triângulo seta para a direita Não deu Vejam que ele deu a volta Para vir para o carro Aconteceu qualquer coisa Ali com os cilindros Ali Ele queria entrar na porta de trás Pessoal, este luta é um bocadinho Mais difícil Não é fácil Fácil Funcionando Como alguém fala aí Ok Mas Dá para fazer Vejam aí Que ele fica a andar À volta do boneco E teleporta-se lá para dentro Viram Vamos lá novamente Ok Pessoal Funciona O glit funciona Só não é fácil Fácil Funcionando Dá trabalho Ok Mas É a solução Que nós temos aí Para estar fazendo aí Uns carrinhos de modo Ok Pessoal Agora sim Vamos apertar aqui Abrimos o convite Options lá no fundo Solta o Options Clic X GTA Online Serviços Chegados serviços Criados pela Rockstar Missões E vai logo aí Na primeira missão Que tiverem aí Não há problema nenhum Agora aqui pessoal Vocês Bolinha X Triângulo Seto para a esquerda Triângulo Seto para a esquerda Triângulo Seto para a esquerda Já foi Vejam aí O glit está Dá para fazer Pessoal Não é Fácil Fácil Funcionando Mas Dá para fazer Ok Pessoal Eu quero dar os créditos Deste vídeo Eu vi Este glitch No Hunter's Clan Não sei se foi ele Que custou Se foi algum gringo aí Se foi ele Portanto Ele também não referencia Que o glitch Que é exclusivo Do canal Portanto Deve ter visto Em algum gringo Ou alguma coisa assim Mas Toda a forma Deixo os créditos Do vídeo aí Para o Hunter's Clan Foi lá que eu vi Portanto Tudo bem Estamos aí pessoal A trabalhar Para melhorar Esse glitch Portanto Estamos tentando Arranjar forma Talvez Solo Ou então Até com a ajuda De um amigo Já se torna Mais fácil Ok pessoal Por hoje Acho que vamos Ficando por aqui Vamos continuar A trabalhar Aí pessoal Para tentar Trazer aí Melhores conteúdos Vejam ali o meu amigo Que ele está bugado Ali no meio do carro Já saiu Não está lá ainda Vejam ali Bem Vou fazer aqui Vamos sair aqui Da oficina Pessoal Por hoje é tudo Aqui do canal Do Kini Jeca Vamos ficando por aqui Um abraço A todos vocês E até ao próximo vídeo Pessoal E até ao próximo vídeo